O motivo desse nosso encontro é fazer uma reflexão sobre a lei que nasceu a partir de uma grande mobilização social nacional na década de 80, onde foram recolhidas mais de 6 milhões de assinaturas para garantir a criação de um artigo na Constituição Federal de 88 que estabelecesse os direitos das crianças e adolescentes. Se materializou no artigo 227. Esta mobilização social nacional fez com que fosse criada a lei 8.069, promulgada em 13 de julho de 1990, a qual completa hoje 21 anos. É considerada uma das leis mais avançadas do Brasil, pois nasceu de um grande debate de ideias e da participação de vários segmentos sociais envolvidos com a causa da criança e do adolescente no Brasil. Nesses 21 anos foram registrados importantes avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mas vemos que temos ainda muitos desafios. Esperamos contribuir a partir deste nosso evento para que os direitos das crianças e adolescentes sejam plenamente respeitados. a participação da diretora municipal de saúde, da secretária municipal de saúde, do secretário municipal do trabalho, Adilson Estusata, do vereador companheiro Toninho da Anderson, do representante do deputado federal, Cetim, o Carlos Pereira, do representante da CODEP, o Zico, o representante do professor Walder, o Isieri, das assistentes sociais que aqui se fazem presente, dos conselheiros tutelares, dos membros da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Habitação, da Secretaria de Assistência Social, da Imprensa aqui presente, e especialmente do blog jornal Minuto Extra, que está aqui junto conosco. E de todos vocês que vão acompanhar nossos trabalhos. Eu quero convidar agora, para compor a mesa, a doutora Lídia Weber. Convido também a doutora Ana Cristina Lopes. Quero convidar para compor a mesa também, o doutor José Carlos Alves Silva. E também a doutora Aristeia, nossa amiga de luta. O nome do companheiro Toninho está presente. Eu te convido, é que você... Tá bom. Obrigado, doutor Presidente e companheiro. Eu quero convidar a todos, então, nesse momento, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Eu quero convidar a todos, então, nesse momento, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. 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 Sim, teu formoso céu, prisão e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais belo, mais forte, barro e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, mais do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, mais gentil. Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imensisplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, loucuras ao Brasil, farão da América, iluminado a sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonos limpos, trancos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó, pátria amada, toda graça, salva e sal, Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelado. Vem, diga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servos da justiça, calma forte, verás com o frio teu, não foge a luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá morada. Entre outras mil, mais do Brasil, ó, pátria amada, dos filhos deste sol, mais gentil. Pátria amada, Brasil. Eu tenho que agradecer a doutora Lídia Weber pela sua participação no nosso evento, a Aristeia Moraes Raul, a Ana Cristina Lopes e o doutor José Carlos Alves Silva. Muito obrigado por terem comparecido e aceito o nosso convite. E o pessoal do movimento Monassi. Do Monassi. Muito obrigado a todos vocês do Monassi que estão aqui presentes. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Lídia Weber. Primeiramente, quero apresentar para vocês a doutora Lídia. Muitos daqui de São José dos Pinhais não a conhecem. A doutora Lídia é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná desde 82, atuando como professora de graduação e pós-graduação. É especialista em antropologia filosófica em origens filosóficas e científicas da psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Além de mestre e doutora em psicologia experimental pela USP, iniciou seus estudos e pesquisas a respeito do abandono, institucionalização e adoção em 1989, tendo publicado os seguintes livros, filhos da solidão, institucionalização, abandono e adoção, aspectos psicológicos da adoção, lições de ternura, pesquisas e histórias de adoção, entre outros títulos. Coordena ainda o Laboratório de Comportamento Humano da Universidade Federal do Paraná e o projeto Criança, Desenvolvimento, Educação e Cidadania. Então, doutora Lídia, eu passo a palavra para a senhora. A senhora vê se quiser usar da tribuna ou daqui. Então, está bom. Fique à vontade, doutora. O professor não sabe se é ficar sentado nem atrás da mesa, gosta de ficar em pé. Então, inicialmente, agradeço ao presidente da Câmara, o professor Assis, e demais autoridades presentes. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando desse tema que me é muito caro. Eu trabalho, então, com esse tema desde 1989, há muito tempo já. E, para iniciar, eu gostaria de contar a historinha como eu comecei a trabalhar com esse tema em institucionalização, abandono e adoção. Eu e uma colega da universidade, a gente queria fazer um trabalho voluntário numa instituição. A gente tinha sido professora de dança muito tempo atrás, e a nossa ideia era assim, eu gostaria de ensinar dança para as crianças que estão nos orfanatos. Naquela época, se chamava orfanato ainda. E, quando a gente foi lá, nós nos deparamos com uma situação muito chocante. Todo mundo, quem tem família, quem tem filhos, ou quem já foi filho, sabe o que é uma situação, por exemplo, de levar o seu filho para tomar vacina. A gente pega no colo, a gente segura, a gente abraça, a gente promete coisas, a gente faz carinho, porque, dizendo, vai doer, mas só um pouquinho. E aquele dia era um dia de vacina, e a gente chegou lá e tinha uma fila, assim, de crianças, uma atrás da outra, parecia cordeirinho, cordeirinho, assim. E chegava o rapaz da vacina, com aquele jato lá doloroso, e dava vacina em cada criança, e essa criança saía da fila, de cabeça baixa, chorando, e andando por aqueles corredores cumpridos, como os orfanatos da época. E a gente pensou, meu Deus, não tem mão suficiente para pegar essa criança no colo. Não tem alguém para acalentar essa criança num momento que era um momento tão simples em qualquer família. Aí, nossa ideia de fazer assistencialismo foi por terra, e a gente resolveu fazer uma pesquisa, uma vez que nós éramos psicólogas e professoras, e dessa pesquisa, que os dados foram chocantes, foram usados em quase todo o Brasil para se falar do tema, que não era falado, e surgiu o livro chamado Filhos da Solidão, onde se contava as histórias do porquê essas crianças vão parar nos abrigos, elas não são órfãs, elas são esquecidas, elas são abandonadas, por que elas continuam lá, por que, de um lado, nós temos um monte de crianças, então, sem família e querendo uma família, e, do outro lado, nós temos centenas, milhares de pessoas querendo adotar uma criança, e por que esses dois universos não se encontram? Eu lembro, quando a gente foi pedir autorização para fazer essa pesquisa, foi na FAS da época, a gente chegou lá e eles nos disseram assim, não, nós vamos autorizar essa pesquisa, sim, está aqui, só que nós, eu acho que ela não vai ser necessária, lembra? Era 1989, ela não vai ser necessária, e a gente que não entendia nada do assunto, perguntamos por quê? Ah, porque em 1990, no ano que vem, vai ser promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz toda criança tem o direito de viver em família, em comunidade, então as instituições vão desaparecer, nós falamos, puxa, que bom, mas já que nós queremos fazer a pesquisa, vamos começar a fazer a pesquisa, e nós estamos aqui, 21 anos depois, Nova falando ainda do tema, ainda as instituições repletas de criança, ainda nós, atrás de todos os países desenvolvidos, nós sempre, na contramão da história, temos milhares e milhares de crianças nas instituições. Então, o que isso reflete nessa situação? Antes, a questão, a história é muito interessante, porque no começo da história se chamava exposição de crianças, as crianças que não eram, que as famílias não criam, eram jogadas na sarjeta, depois se falou muito e se foi permitido por lei matar o próprio filho, até o século IV d.C., até a Idade Média, o abandono, o infanticídio de crianças foi tolerado, tanto que a roda dos expostos, aquele instrumento em que você abandonava uma criança de maneira anônima e ela entrava por um asilo, ele existiu até a final do século XVIII na Europa, no Brasil existiu até 1952, roda dos expostos, então nós estamos sempre atrás. Depois se falou de institucionalização de crianças, depois se mudou o tema com o estatuto e chamou de abrigamento, depois com a nova lei voltou-se a falar de institucionalização de novo e parece que nós estamos nos repetindo e as crianças, milhares delas, continuam vivendo sem família. Então o que nós podemos fazer a respeito? Viver sem família, sim, esse é o cotidiano, é uma grande sala e uma televisão, uma televisão que essas crianças e esses adolescentes têm de vinculação. Para a gente falar da importância do tema, nós temos que lembrar que nós somos seres de afeto, o que determina, o que classifica, o que se chama de natureza humana é a vinculação afetiva. Nós somos gente porque nós temos capacidade de amar, de vincular, de estar perto um do outro. Se eu perguntar para vocês, digam o momento mais feliz da sua vida, digam o momento em que você estava feliz, você não vai dizer ah, é quando eu fiz aquele relatório para o meu trabalho ou quando eu comprei um carro, não, você vai dizer momentos em que você esteve junto com a sua família, com seus amigos, com vinculações. Então coloque-se um pouquinho, eu queria um pouquinho que cada um de vocês se colocasse na situação de uma criança que não tem essa vinculação, que não tem o braço que acolha, que não tem, em que ela não se sente um sujeito de afeto de ninguém. Como pode ser doloroso? Então, a partir daí, nós temos que entender toda esta história. Nem sempre funciona com parede tão espessa isso aqui. E a gente tem que olhar de uma maneira diferente para esse novo universo. Acho que ele vai ter que passar ali. Isso. Quando eu penso, a gente pergunta para vocês, será que abandono e adoção só acontecem com humanos? Será que acontecem outros espectros animais, em outras espécies também? Aqui nós temos algumas fotos de adoções realizadas por outros animais, seja um cachorro que adota um tigre. Pode ir passando direto para mim. Aqui o cachorro que adotou seus gatinhos. Outras espécies diferentes, o cachorro e o porquinho. Outro cachorro e novamente tigrinhos, amamentando. Aqui o famoso chupim e o tico-tico. Próximo, o tigre e o porquinho. Fizeram até uma roupinha para os porquinhos ficarem mais parecidos com o tigrinho. Aqui novamente os tigrinhos e o porquinho. Então, outras espécies, outras espécies acolhem com muita tranquilidade crianças, bebês que não têm família, não podem ser cuidados pela sua família. Pode passar direto, acho que retornou de novo. Ok. E nós deixamos, então, todas essas crianças que nem se sabe quanto, quantas são no Brasil, quantas crianças estão abrigadas. A história de abandono e de adoção na humanidade, ela é, ao mesmo tempo esperançosa e ao mesmo tempo terrível. O abandono sempre existiu. Desde o que o mundo é mundo, houveram famílias que não quiseram ou não puderam cuidar de suas crianças e houveram outras famílias que quiseram cuidar dessas crianças e as adotaram como filhas. Então, desde o princípio dos tempos, isso tem funcionado desta maneira. E eu ouço dizer que vai, que sempre vai existir, pode passar, o abandono e a adoção na história da humanidade. O início da história é complexo, a criança nunca foi valorizada até o século XVII, mais ou menos, então existia infanticídio, sacrifício de crianças, abandono de crianças, e a gente pergunta, nossa, nós agora, pode passar, estamos tão civilizados, mas quantos abandonos a gente escuta todos os dias que acontecem de crianças na rua, de criança no lixo, de criança no lago, de crianças em todos os lugares, aonde está a nossa civilização? O que nós fazemos pode passar o suficiente em que nós não nos indignamos de maneira suficiente para que isso deixe de acontecer? Na Idade Média, a adoção praticamente foi extinta da história da humanidade, porque eles às vezes achavam, pode passar, que isso era legitimar filhos adulterinos, então isso era complicado. Na Idade Moderna, pode passar, na Idade Moderna, quando se pensou em proteger a criança, se pensou nas famosas rodas dos expostos, pode passar, que era o abandono anônimo de bebês. Quando a gente fala de adoção e de abandono e da história, vamos ver como é que funciona em outras culturas, pode passar. Mostro para vocês, por exemplo, na Polinésia Francesa, como a adoção é uma regra da sociedade, não tem segredo, não tem praticamente crianças abandonadas, é uma regra comum da sociedade, quando existe uma criança abandonada, uma outra família a adota. As duas famílias coexistem, pode passar, quando eu fizer assim, pode passar, para eu não ficar falando, pode passar. No Havaí, mesma situação, adoção é comum, é um projeto, é uma construção social, a última rainha, inclusive do Havaí, era uma criança que tinha sido adotada, é bonito no Havaí, porque a adoção para eles, ou a família para eles, significa cultura, é um processo cultural e não sanguíneo, para você considerar a família, você tem que estar junto, você tem que ter afeto. Na África também, existe uma diferença entre muçulmanos e não muçulmanos, na África, os muçulmanos, eles não aceitam a adoção pela lei, mas na África não muçulmana também, existem duas famílias, uma sabe da outra, claro que existe pobreza, claro que existe toda essa situação que nós temos também no Brasil, como é o Brasil? Para a gente falar de institucionalização, de adoção, nós temos que lembrar rapidamente algumas questões no Brasil, que em grande parte é vítima do que se chama desigualdade social, pode ir passando, pode ir passando, nós temos 190 milhões de habitantes aproximadamente, estamos sempre entre as 10 maiores economias do mundo, somos riquíssimos, mas nós estamos no lugar 68 em questão de desenvolvimento social, então é um grande, uma grande lacuna entre a riqueza que nós temos e o desenvolvimento que esse país é capaz de dar, nós somos considerados a quarta pior concentração de renda do mundo, a desigualdade pode ser vista ali na cidade da Ana Cristina, Rio de Janeiro, ali, de um lado um prédio luxuosíssimo, de um lado da rua e do outro lado uma favela, esse é o nosso lado, e as outras questões que são abordadas no país, nós temos ainda trabalho escravo, nós temos assassinatos por dia que às vezes são mais do que em uma guerra, casos de abuso, de violência, de miséria, de situação, e nessa questão toda nós temos então a miséria, a violência e tudo por trás de crianças que vão parar nos abrigos, quantas crianças existem nos abrigos hoje? Vocês me perguntaram, eu vou dizer não sei e ninguém sabe, tal é o descaso da questão, há mais ou menos 10 anos atrás se falava de 500 mil crianças, depois o IPEA fez uma pesquisa em 2004 com abrigos oficiais e encontrou 80 mil crianças, abrigos que recebem recursos federais, que são a minoria no país, hoje não se fala mais quantos, hoje não se diz mais o número de crianças, o processo de institucionalização no Brasil, nós herdamos dos nossos colonizadores portugueses, que eram chamadas santas casas de misericórdia, é chamada a primeira fase, a segunda fase é chamada fase higienista, que se tentava lidar com todas as questões que acontecem em grandes espaços como prisões, escolas, etc. A terceira fase da institucionalização aconteceu uma fase assistencial, que é quando foi instituído o código de menores, quando foi desativada a roda dos expostos, houve a criação dos juizados, se diminuiu o abandono, mas o Estado é que tutelava essa criança por completo. A quarta fase, chamada fase institucional, segundo o código de menores, criação das funabens e das febens, essa charge ali, que é do livro da Irene Rizzini, é linda, porque ela mostra que os que se achavam na sociedade, então, os lugares eram chamados reformatórios, se entrava a criancinha pobre aqui e se saía pronta para entrar na vida militar. Essa era a quarta fase da instituição. E nós estamos no Brasil, então, na quinta fase, que começa a partir do ECA, que é a fase chamada desinstitucionalização. Não pode um país desse porte, não pode um país que se diz emergente, ter, no mínimo, 80 mil crianças abrigadas no país. Crianças e adolescentes que nós sabemos que devem estar com a sua família ou com outra família, se essa família não pode. Como que é essa criança abrigada? Quem nunca visitou um abrigo pode imaginar. Se nós somos seres de afeto, então, como que é você viver num lugar em que você não recebe esse afeto? pode passar esse, pode passar, mostrar as crianças. Então, você viver, aqui era para ter uma música, não tem? Aqui, começa lá, mas tudo bem. Pode ir passando um por um, não preciso falar. Então, uma criança que está abrigada é uma criança, é uma adolescente que não tem essa vinculação que a gente chama uma vinculação afetiva. Como que é possível? Nós não podemos nem mostrar essas crianças. Raramente aparece uma situação em que se mostra o rosto, elas ficam escondidas, elas ficam guardadas, elas não incomodam, elas não estão nas ruas, elas não batem lá na porta do carro, elas não pedem nada para você. Então, a gente fala pouco delas, a gente não precisa falar, elas não nos incomodam, elas ficam guardadas lá no abrigo. Os pais existem, às vezes não existem, a maioria das vezes nunca vão visitar e o discurso é assim, eu moro aqui porque minha mãe não quis mais eu. Esse é o que elas pensam de si e de coisas. Então, nós sabemos que para a criação, para você ser humano, você precisa ter família. Se você não tem, o que acontece com essas crianças? Pode ir passando. Autoestima rebaixada, expectativas de futuro negativas, medo de não ter onde morar, são pessimistas em relação ao futuro, desejo de ter pai e mãe. Quando a gente pergunta, o que você mais deseja? Quais são as dificuldades que elas têm? Não sabem na sua história de vida. Você conversar, ela diz, eu não sei por que eu estou aqui, não sei por que me deixaram, não sei quando que eu vou sair, não sabe a sua clarificação jurídica, não sei quando que isso vai acontecer, eu não sou mais um bebê, então, ninguém me quer, eu tenho um problema de saúde, eu sou uma criança especial, então, eu não sei, ninguém vai querer me adotar. Esse é o discurso. Às vezes, nas próprias palavras da criança, como diz essa menina, meu pai e minha mãe bebiam e a gente ficava sozinho. Eu tinha cinco anos, minha irmã, três anos. Ainda a gente tinha que pedir comida na rua, catar papel. Por isso, a gente veio morar aqui. Se a sociedade não apoia, se você tira uma criança de uma família que está em risco e não apoia essa família, qual a possibilidade dessa família se reestruturar de novo? Nenhuma. Ou você tira a criança e apoia a família e faz alguma situação com essa família, ou as coisas continuam iguais. E essa iguais não, piores sempre para a criança. Pode passar. O que a gente perguntou, o que sentiu no momento do abrigamento? Eu fiquei triste, porque eu ia ter que me separar dos meus irmãos. Eles eram menores, minha irmã maior e não tinha vaga para todo mundo no mesmo lugar. Então, eles foram separados ainda. Eu pensei que eu ia ficar sem ninguém, sabe? sozinha mesmo, sem família, sem amigo, sem ninguém e eu fiquei triste. Esses são os discursos. Mas, pode passar, me conte um pouco. Eu vim para cá na Kombi, fiquei com medo, mas aí eles falaram para mim que eu ia ter um quarto só para mim e tudo o que eu quisesse no lugar novo que eu ia morar. Doce ilusão, que eu abrigo assim. O SOS foram me buscar na escola, pediram para eu pegar a mochila e eu já percebi que iam me levar para algum lugar. Eles me disseram que iam me levar para passear, mas eu percebi que eu não ia poder voltar para casa. E essas crianças ficam anos, anos. Minha mãe e meu pai vieram me ver uma vez no comecinho, mas eles estavam muito bêbados. Minha mãe estava feia, descabelada e muito suja. Eu fiquei assustada. Agora eles não vêm mais. Essa é uma outra questão. Vêm uma vez por ano, às vezes, o juizado classifica como vínculo. E aí essa criança não é liberada para adoção. Tenho sete anos e faz tempo que eu vim porque minha mãe foi comprar coisas. Aí ela não podia mais cuidar de mim e eu vim para cá. Eu queria ficar com a minha mãe, mas eu não sei onde ela mora. Próximo. Eu moro porque minha mãe não quis mais eu. Esse é o discurso presente quando a gente conversa com essas crianças. Não sou órfão, sou esquecido na estação do trem. Fui pegar o trem com meu pai, entrei e daí perguntei para ele, pai, posso ir lá beber água ali enquanto o trem não sai? Eu fui correndo. O trem foi embora. Eu fiquei. Eu fiquei três dias esperando. A polícia veio e me pegou e nunca mais viu meu pai. O nome dele é João. Minha mãe eu nunca vi. Fiquei parado tanto tempo na estação, mas ele não voltou. você acha que eu devia esperar mais que eu vou ter pai de novo? Imagine-se no lugar. E mesmo assim essas crianças querem ter uma família. Elas têm e falam de esperança como a Mariana. Acho que eu vou ser adotada porque eu já tirei três fotos para mostrar para o juiz. Eu vou ser adotada porque a gente tem fé em Deus e pode conseguir. Júlia, 11 anos. Eu acho que eu vou ser adotada porque é a terceira vez que minha foto vai para a Itália e para os Estados Unidos. Eu acho que eu vou ser adotada porque já está na hora de ir embora. Meus pais já vão chegar. A esperança. E a adoção? E a esperança? E o que emperra para que essas crianças tenham realmente uma família? Então, se criou o Conselho Nacional de Adoção, não, como é centro? Como é que é? O C, o quê? Cadastro, perdão. Cadastro, o CNA, Cadastro Nacional de Adoção, porque a ideia era você sistematizar, colocar num lugar todos os que querem adotar no Brasil e todas as crianças que querem a anodada. É um avanço. Seria um avanço se o cadastro funcionasse. Seria um avanço, porque eu tive depoimentos de pessoas que fizeram seu cadastro em mais de 60 comarcas diferentes, ou seja, 60 equipes de judiciário trabalhando para encontrar um bebê para um casal. Também não é esse o sentido. O sentido que nós chamamos hoje a adoção, ela é chamada adoção moderna. Não é mais procurar um bebê para casais inférteis, mas encontrar uma família para crianças que não têm família. A ótica é inversa. O direito é da criança. Então, nesse Cadastro Nacional de Adoção, agora se alega em todos os sentidos que existem 4.651 crianças, enquanto existem 21 mil adotantes querendo adotar uma criança. Ué, que conta esquisita. Aonde que estão aquelas 500 mil crianças que eu falei que existiam há 10 anos atrás? Aonde que estão então 80 mil crianças que o IPEA, um órgão oficial, pesquisou, desapareceram? Elas não entram no Cadastro, porque só entram no Cadastro crianças cujos pais foram destituídos do poder familiar. Ou seja, o juiz disse que ela não é mais família. Mas, e as outras? estão de novo no limbo. Elas não aparecem em lugar nenhum. Então, é preciso resgatar de novo. Nesse sentido, a gente deu um retrocesso. Aí, o que se fala? Os adotantes são preconceituosos, porque só querem bebês recém-nascidos, bonitos, elegantes e saudáveis. Mas, eu tenho tantos relatos de pessoas que querem adotar crianças especiais, crianças com problema de saúde, crianças maiores e também permanecem esperando, porque essas crianças não estão no Cadastro. Quando elas envelhecem, quando realmente as equipes resolvem fazer toda a história, aí elas já entram no Cadastro lá com 10 anos, com 11 anos, aí os adotantes que são preconceituosos, mas se deixam as crianças envelhecendo nos abrigos. Então, o que nós podemos fazer? preparação de adotantes é obrigatório por lei. A maioria dos cursos de preparação de adotantes que existem no país, cursos, entre aspas, são assim, cinco palestras, três palestras, e não são feitas pelo judiciário, são feitas pela sociedade civil, são os grupos de apoio e adoção que fazem o serviço que deveria ser do sistema judiciário. Então, muitas coisas nós temos que repensar. O que fazer? Nós teríamos que ter, realmente, fazer a sociedade se indignar com isso, se indignar. Um mutirão, por que não fazer com as propostas dos cursos de direito, da Ana Cristina, que um mutirão sobre os processos das crianças e adolescentes? A maioria dos processos, eu que faço palestras nesse Brasil afora, dos abrigos, metade das crianças que estão nos abrigos não tem nem processo, não tem processo seu da situação. Maior agilidade, nós não queremos fazer uma indústria da destituição do poder familiar, ou seja, não, você é pobre, você não pode ser criado pela sua família, não, não é isso, mas você decidir a vida de uma criança, ou ela fica com a sua família de origem, se a família é competente e é só pobres, não é por pobreza que você retira o poder familiar, essa família precisa ser subsidiada, é muito mais barato, inclusive, do que deixar no abrigo. Se a família mais decida não é competente, imediatamente deve ser agilizada uma família substituta. Então, é preciso uma busca ativa de adotantes e apoio e preparação verdadeira dos adotantes. Palestra não muda comportamento de adotantes. Nós temos uma série de dificuldades, de dúvidas, mas, problemas, mas nada é pior do que o desamparo de uma criança abandonada numa instituição. Às vezes, a gente pergunta, assim, vocês me dizem, puxa, mas uma criança vai ser adotada e as outras todas? Daí, eu conto uma história para vocês. Tinha um escritor que andava na praia, uma vez, e ele viu uma menina catando alguma coisa e jogando para o mar. Ele chegou perto e disse, o que você está fazendo? Ela catava estrelas do mar e jogava de volta para o mar. E ela falou, eu estou catando essa estrela e estou devolvendo ela para o mar, porque ela vai viver. Daí, o escritor riu e disse, mas menina, nós temos aqui milhares de quilômetros de costa, de mar, milhares e milhares de estrelas, como você nunca vai conseguir. Aí, ela pegou mais uma estrela e jogou para o mar e disse, para essa, eu fiz a diferença. E aí, no dia seguinte, o escritor estava junto catando estrelas do mar. Então, se for uma criança, se for uma criança que conseguisse ir no abrigo, se for uma criança que voltar ao seu mar, que conseguisse ter uma vinculação afetiva, essa criança vai ter o seu sorriso devolvido. Não é isso que nós queremos? Uma criança que sorria, uma criança que viva, uma criança que entenda o que é vínculo afetivo, porque só assim ela vai conseguir também amar outra pessoa. A gente só consegue amar se a gente foi amado. Senão, como é que você vai entender o que é um abraço, o que é ter um cachorrinho, o que é fazer castelos de areia com o teu pai ou ir pescar com o teu avô. O que é entender o que é amor de fato de uma família em que se brinca, em que se joga, em que se faz bagunça porque nós queremos o melhor interesse da criança. Sempre. Muitas coisas nós precisamos que nós precisamos podem esperar, diz Gabriela Mistral. A criança não pode. Agora é o tempo em que seus ossos estão sendo formados, seu sangue está sendo feito, sua mente está sendo desenvolvida. Para a criança, nós não podemos dizer amanhã. Seu tempo é hoje. é problemático, é difícil, mas aqui um provérbio japonês. As dificuldades são como as montanhas, elas só se aplanam quando avançamos sobre elas. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Eu não poderia deixar de comentar com vocês o livro da doutora Lídia, Adote com Carinho, e Eduque com Carinho. Claro, o doutor vai despertar curiosidade. Onde que encontraremos? Lá na frente depois? Então, está bom. Eu, antes de passar a palavra ao próximo orador, ao próximo palestrante, eu tenho que agradecer a presença, registrar e agradecer, da secretária de educação, Tânia Galvão. Obrigado. Da vereadora Mari Temperasso, do Paulo Greboge, representando o secretário de esporte, da Ingrid, representando o secretário de assistência social, do Valdivino, que representa aqui o secretário de planejamento, do Edenilson, que eu já comentei, eu acho, da CODEP, da Valéria, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, Valéria. Eu também quero a Valéria, está onde a Valéria? Quero a Valéria, está onde a Valéria? Tá. Humberto, presidente do Conselho do Idoso. Humberto, presidente do Conselho do Idoso. A Luciana, secretária-executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Do Nelson Castanho, presidente do SINCEP. Obrigado, Castanho. E também, eu tenho que comentar, não poderia deixar de passar essa oportunidade, que São José dos Pinhais foi um dos precursores na criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cuja fundação ocorreu em 28 de maio de 1991 e que hoje já conta com 20 anos de atuação. Então, agora nós vamos passar a palavra ao segundo palestrante, que vai ser a doutora Ana. Para quem não conhece a doutora Ana, vou fazer uma breve apresentação. É doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Observatório de Violências da Infância da Universidade Federal do Paraná. professora da PUC Paraná e coordenadora do curso de especialização Panorama Interdisciplinar da Criança e do Adolescente da PUC Paraná. E membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OEB Paraná. Então, eu passo a palavra agora à doutora Ana Cristina. Fique à vontade. Se a senhora quiser falar daqui, da tribuna ou da frente. Eu vou pedir licença para ficar daqui mesmo. Pois não. Pelo cansaço da viagem que eu acabei de fazer. Mas, antes disso, quero cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar a todos da mesa, agradecer o convite feito pelo professor Assis e o pessoal do Monacir. É muito desafiador falar de um tema tão complexo em tão pouco tempo. Ontem, por exemplo, eu falava sobre ato infracional e hoje falar de um assunto completamente diferente, mas eles passam muito próximo de tudo. E aí me pediram para fazer um breve título sobre o que eu falaria e eu queria começar por aí. Eu pensei no seguinte título 21 anos do Estatuto da Criança e Adolescente Desafios entre Mudanças e Permanências nas Práticas Institucionais. Por quê? Porque vai passar muito por uma questão que a Lídia o tempo todo colocou aí, que é a questão cultural. Quando ela contou sobre a felicidade dela ao saber da nova lei, esperançosa que tudo iria mudar e hoje ela se encontra aqui falando justamente provocada por uma situação que contraria tudo o que ela teve como esperança, então a gente vê que muita coisa ainda permaneceu. Nós tivemos muitas conquistas, sim. Dentre essas conquistas está um forte aparato jurídico comprometidíssimo com os direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi uma ruptura de um paradigma. A gente sai de um paradigma, de uma lei fortemente comprometida com positivismo, ou seja, com crianças que tinham um tratamento meramente como objetos, mas eu já vou corrigir na minha própria fala, porque a gente tanto escuta isso e se reproduz no automático, mas para mim as crianças continuam muito sendo tratadas como objetos ainda. E aí eu recebi esse jornal assim que cheguei aqui em São José, os direitos das crianças e dos adolescentes. Na verdade, eu já havia visto essa imagem na semana passada que teve o Fórum dos Adolescentes, foi semana passada, eu acho. E eu achei muito interessante e provocativo o título, porque aqui questiona o respeito. E vejo aqui o respeito, a dignidade, vários direitos que estão colocados no rosto desse, me parece um menino. Mas eu brinquei com a jornalista que estava comigo que eu tinha uma ressalva a fazer sobre essa foto. Que ainda, e isso é uma questão cultural que está tão arraigada que apesar da lei tentar romper com o paradigma de que agora o Estatuto da Criança e do Adolescente ou a Proteção Integral é para todos, portanto, não só crianças afrodescendentes ou pobres, mas para crianças ricas, louras, de olhos azuis. E isso acaba ficando muito esquecido. era esse comentário que eu estava começando a fazer com a Lídia. Porque como professora eu tive oportunidade na especialização de conviver com alunos, aluna professora de colégio particular cuja renda per capita dos pais é bem alta e lamentavelmente a gente vê o quanto que as crianças que têm uma condição social, um capital social muito grande acabam sendo muito vitimizadas dentro da própria família e é um desafio enorme para conselheiros tutelares colocarem as mãos e defenderem essas crianças. Porque o poder familiar, e essa palavra tem poder, o poder familiar é muito forte. As influências dos pais e quando essa aluna tentou e estava quase conseguindo chegar e auxiliar essas crianças, os pais retiraram da escola. E já era a segunda escola que eles saíam. Enfim, isso era só para a gente perceber que essa mudança na lei que aconteceu a partir da Constituição Federal de 1988 com já tantas vezes falado o artigo 227 que depois foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e Adolescente que hoje completa 21 anos, ele procurou romper não só trazendo uma lei ou um ordenamento jurídico mais comprometido com os direitos humanos, mas também que atingisse a todas as crianças. Então, assim, os destaques que eu vejo dentro dessa doutrina, como se chama, iniciada há 21 anos atrás, teriam como, teriam, eu estou falando assim, nesse tempo verbal de propósito, teriam como alicerces a prioridade absoluta, a condição peculiar de criança e adolescente, então, olhar especialmente para eles, porque eles são diferenciados, eles estão em uma fase de desenvolvimento, também o reconhecimento da grande vulnerabilidade, como a Lídia colocou brilhantemente, isso não começou hoje, não é, Lídia? Isso é muito histórico, até na Bíblia a gente vê casos de violência contra crianças. Então, assim, a responsabilidade de todos nós, comunidade, família, sociedade, poder público, e muito especialmente a participação popular, mas tem algo mais especial ainda, que é a obrigatoriedade, agora, cada vez mais, com a lei do ano passado, a 12.010, da escuta das crianças, que elas tenham voz em todo o processo. E, no caso da convivência familiar e comunitária, desculpa, convivência familiar, isso toma uma importância muito maior ainda. Elas precisam ser ouvidas, mas não adianta serem ouvidas sem a opinião delas ser levada em conta. Então, a Lídia trouxe várias falas de crianças, e aí eu faço já um parêntese, que eu falarei isso mais para frente, mas eu fiquei pensando enquanto a Lídia lia. Quantos juízes, Lídia, leram o seu trabalho e as suas pesquisas ou conhecem as falas dessas crianças? Juízes, promotores de justiça, defensores, eu não vou falar, porque geralmente eles estão defendendo o direito da criança. Quer dizer, alguns defensores, não, alguns advogados trabalham em prol do direito de outra instituição, mas não em função do melhor interesse da criança. Então, o melhor interesse da criança e a escuta das crianças, eu acho que a gente precisa melhorar e avançar muito nessa questão. Então, assim, chamando a atenção provocada pelo respeito colocado aqui nessa apresentação de hoje, e por coincidência, pela dignidade que me coube falar, o direito à dignidade que me coube falar ontem, eu fiquei pensando e queria que vocês refletissem comigo o quanto que a gente não pode separar o direito ao respeito do direito à dignidade. O direito ao respeito, ele aparece dentro do que é chamado trilogia dos direitos fundamentais dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que seriam os três, direito à liberdade, direito ao respeito e direito à dignidade. E eles estão intimamente ligados, eu melhor, Lídia melhor do que eu pode dizer, a essa convivência familiar e até a convivência comunitária também, porque é nesse seio familiar que muitas diferenças podem acontecer, tanto em termos de liberdade, nunca se ouviu falar tanto em limites, em pôr limites aos adolescentes e às crianças, mas o respeito à dignidade é que eu gostaria de focar mais, porque eles caminham muito paralelamente. Por exemplo, o artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que o direito ao respeito é a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Nós poderíamos levar para todos os lados. Na época da minha dissertação de mestrado, eu usei muito esse artigo do direito ao respeito e já fiz uma palestra só sobre o direito ao respeito, ligado ao caso dos adolescentes autores de atos infracionais. Mas hoje o nosso foco aqui é outro, é a convivência familiar. Mas a gente pode ver o quanto isso tem a ver também, porque não se respeita, por exemplo, os valores que essas crianças possam estar tendo ou esperando ter. E a integridade física, psíquica e moral, claro que estará amplamente comprometida também com essa violação da sua convivência ou da sua colocação em família substituta de forma eficiente, ou seja, não de forma tão tardia que acabe não acontecendo. Mas a dignidade, segundo o artigo 18 do mesmo estatuto, diz o seguinte, colocar a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, não há como separar um do outro. qualquer tratamento que seja indigno ou, melhor dizendo, qualquer conduta ou ação vexatória, constrangedora ou que fira a integridade dessa criança, certamente estará ferindo a dignidade dela. Assim como a falta de celeridade para se resolver a colocação de família em substituta numa criança que urge ter uma família, vai estar violando o direito a uma vida digna. se ela pode ter uma família já pronta para que ela seja adotada. E me parece, eu não acompanho isso, mas me parece que há um alto número de pessoas candidatas. Enfim, enquanto isso, a vida dessa criança está passando. E eu conheço esse último poema que você recitou ao final, da Gabriela Mistral, e eu também concordo plenamente. O dia é hoje, não dá para esperar. a criança tem pressa. Então, assim, um dia, um mês na vida de uma pessoa em desenvolvimento é muito mais do que um mês na nossa vida. Fora isso, eu queria chamar a atenção de vocês que a criança tem todos os direitos inerentes a todo e qualquer ser humano. Portanto, ela tem direito também ao que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala tanto em dignidade também, mas ela também tem direito, e nós estamos, que ordenamento jurídico nós temos hoje? estamos com quase 63 anos de direitos humanos, com quase 51 da Declaração dos Direitos da Criança, com quase 23 anos da nossa Constituição Federal, que colocou lá o artigo 227, sempre tão exaustivamente lembrado, mas ainda no papel. Estamos há 22 anos da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, e hoje completando aqui 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. não podemos esquecer quem luta pela causa da criança, trazer dentro da normativa internacional, que também faz parte do ordenamento jurídico, pelo menos a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Muitos juízes, muitos promotores, não utilizam, não têm por hábito utilizar, como se ela não fizesse parte do nosso ordenamento. Advogados também, que nos cursos de graduação de direito, isso é uma luta que a gente trava muito dentro da Comissão da Criança e do Adolescente, da OAB, é que os cursos de graduação deveriam oferecer a disciplina do direito da criança e do adolescente, mas oferecer já abrindo a cabeça dos futuros operadores do direito, que eles precisam dar importância ao relatório da psicóloga, ao relatório da assistente social, mas de forma que tanto elas quanto os operadores do direito em si, estritamente falando, promotores, juízes, defensores, todos têm um preparo suficiente, interdisciplinar para saber que eles não podem ficar apenas aplicando o texto da lei e que eles não foram formados para avaliar psicologicamente uma criança como a psicóloga foi, ou assistente social que foi até lá e verificou as condições daquela família. Então, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU é de suma importância e o artigo 39 fala exatamente dos cuidados às crianças vitimizadas. assim como 40 também fala de um tratamento especializado. Bom, eu queria colocar, me pediram para ter uma fala breve, e eu queria, já caminhando para o final, dizer o seguinte, eu falei das mudanças que foram as legislativas, as permanências, eu nem preciso ir muito além, porque a Lídia colocou aqui as questões da colocação em família substituta, mas qualquer uma que nós passássemos, seja o autor do ato infracional, seja a exploração comercial de crianças, a exploração de qualquer forma, abuso sexual, nada disso é novo. Nós poderíamos ter caminhado muito mais se nós tivéssemos mais ação do que discurso. Nós temos claramente, quem trabalha nessa área sabe que a lei é importante, é importante instrumento porque nos dá chance para lutar, mas ela não faz tudo sozinha, ela apenas nos legitima a luta, mas ela não faz as transformações sociais e culturais que nós precisamos e sonhamos ter. Então, no caso da colocação em família substituta, nós vemos inúmeras crianças, bebezinhos sendo abandonados, nunca se ouviu tanto falar em bebês abandonados, não é só em Curitiba, acho que aqui em São José dos Pinhais também está acontecendo alguma coisa, mas nacionalmente, a questão é nacional, na verdade, a vulnerabilidade de crianças e adolescentes não é sequer uma questão nacional, é uma questão mundial e hoje mesmo a Lídia colocou essas questões, porque essa estrutura que nós vivemos na sociedade, que as crianças e adolescentes estão sempre debaixo dessa grande pirâmide de interesses, faz toda a diferença. Então, eu coloquei aqui assim como uns desafios que a gente poderia pensar, é uma nova mobilização social, porque a mobilização social na década de 80 para conquistar o artigo 227 foi muito boa e foi, atingiu o seu objetivo, mas onde anda essa sociedade civil hoje? o que ela vem fazendo para que esses direitos sejam efetivados? O direito ao respeito que fala no evento hoje, direito ao respeito ao Estatuto da Criança e Adolescente, eu acrescento mais uma questão, direito ao respeito de crianças e adolescentes, porque no momento que eles não são respeitados diretamente em seus direitos e o direito ao respeito e o direito à dignidade, eles perpassam todos os outros direitos fundamentais, vida e saúde, colocação em família substituta, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção do trabalho, porque no momento que cada um desses é desrespeitado, ou melhor, não é cumprido, está faltando o direito ao respeito a essas crianças e adolescentes. A outra questão é que é importantíssimo que todos os atores que trabalham com o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes tenham conhecimento de interdisciplinares, porque não basta quem é formado em direito conhecer apenas o direito, não basta a psicóloga entender só da psicologia, a doutora Lígia é formada em psicologia, no entanto, ela conhece o texto do Estatuto da Criança e Adolescente, assim como eu que sou formada em direito, agora doutorando em sociologia, mas conheço vários aspectos da psicologia, do serviço social, enfim, nós precisamos atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar. A importância dos conhecimentos que nós produzimos, isso tem sido uma luta minha atual, tudo que nós produzimos na academia em termos de pesquisas empíricas como essa, agora apresentada pela doutora Lígia, precisa ter visibilidade. Precisa, porque na hora que o juiz estiver julgando, ele lá vai lembrar da fala de uma criança dela, que ele não tem dessas, que ele não tem certamente oportunidade de ouvir, porque ele fica no seu gabinete, ele não tem esse contato com as crianças, como a psicóloga que fez a pesquisa teve, ou assistente social, que conhece a família de perto e a situação daquela criança. Então, acho que cada vez mais é importante que esses atores conheçam o resultado das pesquisas e, principalmente, as pesquisas empíricas. Que também a gente trabalhe muito com essa formação de redes de proteção, é muito importante, acho que esse é um grande avanço, mas pesquisando conselhos tutelares, como eu já pesquisei no passado e agora eu me reaproximei por uma circunstância da questão dos conselhos tutelares, eles precisam cada vez mais estarem fortalecidos, porque eles lidam com todas as formas de violência. Então, em termos de avanço, nós precisamos muito de uma grande parceria entre as escolas e os espaços de formação e os conselhos tutelares. E, concluindo, eu queria dizer que, pelas perguntas que foram colocadas ali no movimento Monassi, ou Monassi, não sei como se lê, eu respondi assim, nós precisamos urgentemente colocar em prática o que diz a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que é o que se faça o que for o melhor interesse da criança. Se a gente fizer o que for melhor para a criança, nós estaremos dando um grande passo, porque hoje nós temos leis suficientes, não precisamos de mais nada, só com o que nós temos, nós já conseguimos tentar transformar essa criança e esse adolescente no que diz a lei. o que diz a lei? Que eles se transformaram num passe de mágicas, porque escreveram no papel, na legislação que está aqui, que eles são sujeitos de direito. E eu escrevo o tempo todo sujeitos de direitos entre aspas, porque, para mim, eles ainda não são. O dia que eles conseguirem ser sujeitos de direito, e isso vai precisar muito da nossa ajuda, porque sozinhos eles não terão condições, um bebê que está acolhido, ele não tem como, ele não conhece, ele ainda vai ser objeto, sim, mas de nós que estamos lutando por eles, e não do objeto de outros que não tenham interesse em prol de torná-los um pequeno cidadão. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Agora vou passar a palavra, então, ao doutor José Carlos Alves Silva, que é advogado aqui da cidade, e preside o projeto Romã de São José dos Pinhais. Ele vai explicar até do que se trata. Então, passa a palavra, doutor Ana Marinho. Fique à vontade, que você atribua. Me deu voz. Obrigado, professor Assis, e ao agradecer o convite, em seu nome, eu gostaria de nominar a todos os integrantes da mesa, senhoras e senhores. Eu gostaria de, ao iniciar, falar um pouco sobre o projeto Romã. O projeto Romã é um grupo de estudo e apoio à adoção aqui de São José dos Pinhais, na qual eu coordeno. E ele tem por objetivo algumas linhas mestras, que é de provocar a reflexão, a orientação, a movimentação, e também prestar apoio à comunidade de São José dos Pinhais acerca de um tema tão instigante e tão interessante que é o tema da adoção. Também gostaria de compartilhar com os senhores que o nosso projeto, por mais de ser ainda uma criança, e uma criança dentro do perfil de adoção, ela tem somente três anos, mas nós ganhamos um prêmio muito grande, que foi de sermos escolhidos para compor o conselho da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Os senhores terem uma ideia da envergadura desse convite, hoje no Brasil existe cem grupos iguais ao nosso, e somente alguns fazem parte dessa diretoria. Do Paraná, somente nós. Do sul do país, somente temos mais dois grupos do Estado de Santa Catarina. Então isso é um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento do nosso projeto, e nós ficamos muito contentes em saber que mesmo pequenos nós conseguimos movimentar no âmbito nacional. Falando em Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não poderíamos nos furtar de falar sobre a Lei 12.010 de 2009. Eu não sou um especialista na lei de adoção. Eu sou um especialista na adoção. Eu sou um pai adotado pela senhora Isabelle, de seis anos de idade, que completou antes de ontem, e que por destino muito bom, ela chegou para nós no dia 13 de julho, então, há exatos seis anos, e também pela senhora, senhorita Nicole, de três anos de idade. Sou um pai adotado por quê? Porque nós que estamos do lado de cá, da adoção, nós sabemos que a adoção é uma guerra diária em prol do afeto, do carinho e contra o preconceito. Então, esse movimento, hoje, se falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e se falar também sobre a adoção, para nós é muito importante. A lei de adoção, e aqui eu só vou tecer alguns comentários com relação à lei de adoção e uma visão enquanto o grupo de estudo apoia a adoção. Alguns chamam de lei de adoção, outros chamam de lei anti-adoção. Ele veio a alterar e acrescentar alguns artigos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Este grupo que fala que é uma lei anti-adoção, e nesse grupo está a doutora Maria Berenice Dias, promotora, desculpe, desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul, que só para vocês terem uma ideia também do porte dessa colega, ela foi a responsável pela sustentação oral no STF, naquele processo onde, por unanimidade, os ministros conclamaram a possibilidade da constituição de família homoafetiva, ela que fez a sustentação oral. E ela fala que essa lei é uma lei anti-adoção. E ela busca, por exemplo, o artigo 39, que eu faço questão de ler para os senhores, que fala o seguinte, no seu parágrafo primeiro, adoção é medida excepcional e revogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Então, como se falar em lei de adoção em uma lei que no seu próprio artigo, no seu próprio órgão, fala que a adoção é um ato excepcional. Do outro lado, vem os grupos de estudo e apoio à adoção, na qual o Projeto Romã faz parte e representado pelo Dr. Sávio Bittencourt, que ele fala o seguinte, que a lei de adoção somente existia ou existe em razão da vontade dos grupos de apoio à adoção, que há mais de 16 anos vem gritando, vem conclamando a sociedade a se falar sobre o tema adoção. Então, se hoje ela não reflete a realidade que nós buscamos e que nós gostaríamos que fosse, mas ela representa o anseio de mais de 100 grupos que fazem parte do nosso país. Então, nada mais justo que ela seja, assim, chamada de lei de adoção em homenagem a tantos grupos e a tantas vozes e a tantos anos que nós buscamos, pelo menos que de forma excepcional, mas que nós fôssemos tratados também como detentores de direito. uma outra situação e aqui a doutora Lídia, a doutora Ana com uma bagagem excepcional falaram que a criança, gente, hoje, até hoje em dia, ainda é tratada como objeto de posse de família e não detentora de direito. Mesmo que no artigo 227 da Constituição fale é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à convivência familiar. Nós temos como pano de fundo o artigo 227 da Constituição, ao interpretar a lei da adoção, nós vamos ter uma análise totalmente diferente. e nós vamos tecer alguns comentários com relação a isso. Foi colocado na lei nova de adoção um prazo de seis meses para que haja uma reavaliação por parte do Ministério Público e um prazo de dois anos para que o Poder Judiciário, o juiz, decida se essa criança será disponibilizada para adoção ou se essa criança será restituída à sua família. Nós, enquanto grupos de estudo e apoio à adoção, não somos egoístas ao ponto de queremos essa criança somente para os pais adotivos. Nós queremos que essa criança tenha uma família ou a sua família natural ou a sua família substituta prioritariamente através da adoção. E esse prazo e muitos questionaram falando mas por que por prazo muitas vezes até esses prazos dificultam dificultam a análise dessa criança. Mas, gente, a doutora Lídia falou de uma pesquisa realizada pelo IPEA que falava o seguinte que no estado grande da federação como São Paulo as crianças ficavam institucionalizadas em média de quatro a cinco anos. Que 46% das crianças em instituições não tinham nenhum conhecimento do juiz. Então, por isso que essa lei vem provocar o juiz provocar o Ministério Público para que diminuímos abaixemos essa palavra mais fácil esse período de abrigamento. E o doutor Sávio faz uma provocação que eu acho muito interessante. No Enapa de 2008 em Recife ele fez uma provocação em que eu achei muito perspicaz. Ele falou o seguinte senhores operadores do direito juízes promotores assistentes sociais psicólogos advogados conselho tutelar faço uma sugestão que pelo prazo de seis meses ficamos fiquemos abrigados para nós nos colocarmos no lugar dessas crianças e como num laboratório de uma novela nós podermos verificar efetivamente qual que é a necessidade e o que representa seis meses numa instituição de acolhimento. Que por mais que nas próprias palavras do doutor Sávio ela protege mas ela não protege do acordar na madrugada quando se levanta de um pesadelo. no ENAPA Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção do ano de 2010 em Campo Grande ele foi mais além ele fez outra provocação porque ele foi muito instigado com relação a essa primeira que ele fez e ele fez uma segunda então que façamos o seguinte já que é um absurdo ficar seis meses dentro de uma instituição então que deixemos nossos filhos ficar um final de semana. É muito? Imagina essas crianças ficarem quatro ou cinco anos dentro de uma instituição. imagine nós ainda utilizarmos essas crianças como objeto como objeto de propriedade de famílias aonde ao invés de nós curarmos ou melhor para nós curarmos os adultos nós internamos as crianças para tentar salvar um pai e uma mãe da droga nós institucionalizamos uma criança sem prazo sem validade para tentarmos tirar um pai do alcoolismo e da violência nós institucionalizamos uma criança afinal quem que é o apenado é o pai ou é a criança no comparativo com o homicida dizem que uma criança abrigada tem menos direito do que um homicida por quê? porque uma pessoa que comete o crime ela vai para a cadeia com o passar do tempo se ela tiver bom comportamento vai diminuir chama-se progressão de pena vai diminuir a pena dela e talvez com um terço metade da pena ela está na rua uma criança não tem direito a visita quanto mais o tempo passa mais tempo ela vai ficar nesse abrigo e pior ainda uma pessoa que cometeu um homicídio daqui 10 anos ela sai da penitenciária e ela pode encontrar alguns familiares essa criança sai aos 18 anos desse abrigo e não tem ninguém para protegê-la e para a colher e daí gente a gente ouve esses discursos aonde falam e a gente pega algumas características de por que essas crianças estão abrigadas e por que essas crianças são abrigadas tanto tempo e aí a gente vê falta de aparelhamento do judiciário é mais fácil criar juizados especiais cíveis várias especializadas no código de defesa do consumidor do que varas da infância e juventude aqui em São José no período que eu sou advogado há 16 anos criaram uma vara cível criaram dois juizados especiais cíveis dois juizados especiais criminais dia 23 se eu não me engano agora está sendo instituído a terceira vara cível e somente agora que foi desmembrada a vara da infância manteve-se a vara da família a vara da família e abriu-se a vara da infância e juventude demora nas frustradas reintegração familiar existe uma insistência em colocar na família original e por isso que nós enquanto pais adotivos somos analisados como uma exceção somente após essa insistência 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 de recolocação à família natural é que se não tiver outro caminho para essa criança ela é disponibilizada para adoção só que muitas vezes nós acompanhamos casos de que essa criança em razão dessa insistência retorna à sua família e mais tarde ela volta para o abrigo agora como menor infrator demora demora da imposição da destituição do poder familiar quando acontece porque tem muitas vezes conforme a doutora Lídia colocou que os o ministério público nem propõe as ações de destituição de poder familiar e aí gente essas crianças ficam abrigadas e sabe de quem é a culpa? nossa dos pais adotivos porque nós simplesmente escolhemos as crianças menores brancas de olho claro é uma mídia demagoga que não corresponde à verdade porque não está junto com a gente no dia a dia nos nossos grupos de estudo e apoio à adoção fazendo os nossos encontros reflexivos ou como alguns chamam os cursos de adoção aonde mais de 90% no final do encontro muda o seu perfil vai em busca de grupos de irmãos vai em nome de adoções de afrodescendentes adoções de crianças especiais então nossa parte nós fazemos nós trabalhamos para esses pais a seguinte situação como diz ainda e eu repito o doutor Sávio que nós não estamos amarrados à aquela vinculação biológica e a partir do momento que nós não estamos amarrados a essa vinculação biológica nós não temos a necessidade de copiar essa relação biológica e se nós não temos a razão de copiar nós podemos adotar uma criança maior porque o que fica mesmo enquanto pai enquanto mãe é o carinho o afeto a moral a ética o ensinar a ter vergonha na cara é muito mais forte do que os laços biológicos então a nossa parte gente nós fazemos agora nós não podemos em razão de precariedade do judiciário falta de políticas públicas da nossa administração pública sermos taxados e culpados que nós somos os responsáveis nessas crianças ainda estarem abrigadas isso gera inconformismo gera revolta e para encerrar eu gostaria de trazer aqui uma fala do professor doutor Luiz Edson Fachin que eu tive a honra de ser aluno numa minuta de petição inicial de ação ordinária de investigação de parentesco originário das palavras de afeto pretensão acumulada com pedido de alimentos permanente de cuidado e de afeição isso era o nome da ação que ele propôs e essa petição inicial consta da obra As Intermitências da Vida o Nascimento dos Não Filhos à Luz do Código Civil Brasileiro ele fala o seguinte imploro para que sejam ouvidas as crianças institucionalizadas excelências sejam também ouvidas ainda que seus sons sejam menores sussurros de infância pequenos murmúrios de adolescência e ainda que sejam de um enquanto de um porvir de um sol a amadurecer e de uma lágrima a se compor feito água de batismo para que a vida seja maior que o luto e que o presente não devore o futuro muito obrigado 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 turma para encerrar esse bloco então vamos ouvir agora a Aristeia Moraes Raul do Monassi que é formada em letras e direitos especialista em didática do ensino superior e direito do trabalho assessora do TRT da dona região e voluntária na área de educação e pretendente à adoção então eu fique à vontade eu estou tão emocionada vereadora Cis que até quebrei um copo espero que não dê azar que eu já estou com tanto azar na adoção que se a quebra de um copo doutora Lídia acrescer alguma coisa aí nós estamos ralados realmente mas nós estamos muito felizes agradecemos vereadora Cis a oportunidade ímpar de estarmos aqui nesse debate público porque na nossa concepção muito pouco nós temos a comemorar hoje muito pouco eu acho que o espaço público democrático esse espaço que nós conseguimos sensibilizar estamos sensibilizando o legislativo a respeito da necessidade de nós discutirmos e trazermos a lume a questão da criança abrigada de nós nos preocuparmos com a criança abrigada e vou dizer porque que nasceu essa bandeira nós vestimos a camisa agora só para fazer um diferencial porque ficamos muito orgulhosos da doutora Lídia Weber colocar a camiseta do Monaci ela que há mais de 20 anos tem lutado para que a sociedade entenda que a criança abrigada ela precisa de uma família perdemos essa ilusão de que a criança abrigada vai ser aquele cidadão modelar sem que nós socialmente a coloquemos como um ser existente dentro do organismo vivo da sociedade e fazemos então também trouxemos a doutora Ana Cristina então são duas adesões que para nós do Monaci desse movimento nacional das crianças inadotáveis que nasceu por não conseguirmos adotar temos não temos segundo tínhamos inicialmente o perfil do fórum e agora perdemos porque estamos confrontando um poder judiciário anômico o que que é um poder judiciário anômico nas palavras de Hermine Durkheim um poder judiciário que não tem valores um poder judiciário que não cumpre o seu papel um poder judiciário que transfere aos outros a obrigação que ele devia desempenhar temos uma frase de um livro escrito antes do meu nascimento de 1962 que se chama grandes julgamentos da história os grandes julgamentos da história os maiores erros judiciários que já aconteceram porque a primeira forma da gente conseguir acertar na vida é reconhecermos que somos falíveis coisa que parece que dentro do poder judiciário não existe isso mas aqui nesse pequeno livro nós comecemos com o julgamento de Jesus Cristo e acabamos com o julgamento de Alfred Dreyfus um oficial do exército francês todos eles de alguma forma sejam um tribunal político, religioso ou judicial cometendo atrocidades contra as pessoas que pensavam de forma diferente ou que tinham uma condição diferente daquela considerada normal então nós estamos aqui para dizer que o poder judiciário precisa ser listado infelizmente o convite foi mas eles dizem que o convite chegou muito em cima da hora que nenhum representante pode estar aqui presente é uma vergonha que o poder judiciário constituído por tantos integrantes dentro do ministério público que tem a missão de tutelar o interesse das crianças não esteja aqui então essa frase deste livro diz o seguinte uma frase escrita por Montesquieu de 1734 a pior tirania é a exercida a sombra da lei e com a aparência de justiça a maioria dos feitos então que a gente vê na história mostram isso que a pior forma de injustiça é essa que nós estamos vendo contra as crianças principalmente nós que defendemos nós sabemos que todas as crianças precisam doutora Lídia doutora Ana Cristina nosso companheiro Marinho serem adotadas mas as crianças portadoras de HIV de forma mais essencial porque na cidade de Curitiba nós temos um poder judiciário que apesar de no início nós queremos a adoção de quatro crianças portadoras de HIV adoção tardia e chamada de especial com quatro com oito com dez e treze anos de idade até agora essas crianças não estão conosco e eu digo para vocês que a gente tem tristeza porque as nossas filhas não estão conosco pela incompetência do poder judiciário pela insensibilidade dos operadores de direito nesta obra fenomenal do professor que há 25 anos é catedrático em teoria do direito manual de introdução ao estudo de direito do professor Risato Nunes que diz que nós temos dentro das faculdades de direito uma educação bancária em que nós podemos aplicar perfeitamente a teoria de Paulo Freire da educação do oprimido não ninguém estuda estatuto da criança do adolescente essa que é a verdade eu fiz direito e estudei o estatuto da criança do adolescente porque eu trabalhava numa vara da infância no estado de Santa Catarina e ajudei a implantar na cidade de Itajaí fazendo uma interlocução como disse a doutora Ana Cristina com todos os integrantes da sociedade civil numa visão interdisciplinar de que a criança é um ser em desenvolvimento e precisa de políticas públicas precisa da atenção da sociedade eu fico muito triste de ver que na nossa rua 15 de novembro nós estamos numa sociedade democrática todas as bandeiras são justas inclusive a marcha da maconha segundo o Supremo Tribunal Federal não que eu tenha nada contra quem fuma maconha estamos numa sociedade democrática diz que ele fume sozinho e não dê pro meu filho está tudo bem mas nós conseguimos fazer uma marcha da maconha e não conseguimos encher o plenário desta casa legislativa apesar de todos os esforços da equipe do deputado do vereador desculpe já estou aumentando está vendo do vereador Assis dos esforços de tantas pessoas que tentaram contribuir para esse evento e nós não conseguimos encher porque a gente queria muito que as pessoas que das diversas áreas do conhecimento tivessem a oportunidade ímpar de ouvir a doutora Lídia Weber e a doutora Ana Cristina especialmente em razão do conhecimento que elas possuem do vasto do vasto campo de pesquisa que ao longo de todos esses anos elas estão desbravando e nós vimos na rua 15 de novembro aqui uma campanha de políticas públicas a favor dos animais e da adoção dos cachorros abandonados então gente nós queremos políticas públicas e eu acho que os animais merecem eu tenho vários cachorros na minha casa inclusive por uma questão de segurança pública hoje porque como a gente não tem segurança pública você tem que ter cachorro e o cachorro é realmente o melhor amigo do homem mas eu estou pedindo que a população em geral discuta também a situação da criança abandonada nós precisamos repensar não só a situação daquela criança que se encontra no semáforo sem qualquer política de atendimento mas também daquela que está esquecida e que a única o único diferencial que tem em relação àquela que está no estacionamento na rua em qualquer canto é que ela come e tem onde dormir e como as minhas recebem medicação graças a Deus mas o principal o mais importante como a doutora Lídia Weber deixou aqui muito claro elas não estão recebendo que é o afeto que é o amor que é esse sentimento de pertencer levantamos essa bandeira e estamos vestindo a camiseta do Monassi ainda que sejamos reprovadas por muitas pessoas e operadores do direito doutora Lídia e doutora Ana Cristina porque acharam imprópria o nome do nosso movimento acharam ridículo nós dizemos que o nosso movimento é a favor das crianças inadotáveis mas não existem crianças inadotáveis porque das 60 crianças que estão abrigadas portadores de HIV em Curitiba aparentemente quatro estão na fila de adoção porque que as minhas filhas chegaram ao abrigo em Curitiba quando tinham meses de existência e estão lá ainda que tenham se passado quatro, oito, dez e treze anos e nós temos por exemplo a APAV com crianças que já completaram dezoito, dezenove anos de idade estão adultas e o estado que deveria zelar pelo interesse dessas crianças infelizmente não cumpriu e não cumpriu o seu papel então estamos aqui estamos pedindo que vocês discutam nos seus núcleos de trabalho de estudo que acessem o nosso blog que vejam as obras da doutora Lídia Weber a qualidade de intelectuais que nós temos e muitas vezes não sabemos valorizar se tivesse talvez não sei quem aqui dos Estados Unidos da Europa a gente ia encher e ia pagar caríssimo para ouvir e ela veio como a doutora Ana Cristina chegando de evento de estado de São Paulo veio aqui nos dar essa grande contribuição para que um dia que no nosso sonho que não demore tanto para esse dia chegar que em breves dias nós possamos modificar esse quadro e a gente saia da lei que existe como modelo que o estatuto é um modelo mas que na prática nós não temos o seu cumprimento nós não temos políticas públicas a favor da criança nós temos muitas instituições nós temos muitos discursos favoráveis à criança mas não temos políticas nem vontade daqueles que governam este país para modificarmos essa situação é preciso da mobilização social o nosso blog está à disposição o Monassi está à disposição de qualquer pessoa que queira dar o seu depoimento precisa da divulgação nós não temos nenhuma verba pública nós estamos trabalhando por amor a esta causa que é uma causa primordial de toda a sociedade não temos o perfil vereador Assis para adotar é uma coisa impressionante mas o meu filho me deu de presente agora nós completamos no último dia 5 de julho 25 anos de casados não foi a festa que nós desejávamos nem quisermos fazer festa na realidade porque estamos tão cansados sabe doutora Lídia de tanto evento de discutir de falar depois que acabou o ENAPA doutor Marinho eu fiquei sem voz durante 15 dias porque como não deram voz porque infelizmente grupos de adoção também tem diferença doutor Marinho o daqui talvez seja muito ativo mas o nosso de Curitiba tem muitas dificuldades ainda a ser superado porque se sente dominado e subordinado às varas da infância de Curitiba nós perdemos a voz de tanto levar essa mensagem a frente mas eu recebi do meu filho de 13 anos o André uma carta muito bonita com um ramalhete de flores e nada nada engrandece mais a vida de pai e de mãe do que o afeto dos seus filhos e ele escreveu um texto tão bonito que já escreveu tantos a respeito da adoção que eu vou ler esse para vocês família vale ouro família vale ouro pai e mãe pessoas que amam pessoas que ensinam pessoas que criam com amor e fraternidade ternura e bondade juntos pedem pela proteção de seus filhos nas horas difíceis ou alegres por isso quero desejar-lhes no fundo do meu coração com carinho e emoção felicidade a vocês e que no próximo aniversário de casamento tenham também aqui presentes suas outras filhas que só estão esperando para desfrutar do amor que só pais podem oferecer para ser feliz não é necessário dinheiro e poder somente alguém que me ame para comigo viver nas horas engraçadas sorri com amor nas horas mais difíceis amigo consolador ninho de proteção de harmonia e amizade educa e ensina poço de bondade então essa mensagem um dia ainda que o judiciário esteja tentando destruir a imagem que nós fizemos diante das nossas filhas que diga que nós a abandonamos a todas nós deixaremos para a posteridade e como disse a Maria Gabriela lá em Curitiba na audiência da Câmara de Curitiba ela disse que também aguardaria a filha do seu coração quando ela talvez completasse 18 anos e pudesse sair de dentro do abrigo nós faremos o mesmo estaremos na porta do abrigo prisão que recolhe as nossas filhas e que acha que elas dormirem com oito crianças dentro do mesmo quarto ter uma rotina de total alienação social seja o ideal para crianças que esperam que sonham que desejam ter uma família muito obrigada nesse bloco nós vamos deixar abertas as perguntas para o público que desejar participar do debate conosco se alguém desejar mais uma vez quero registrar a presença da vereadora Mari Temperas que é inclusive a presidente da comissão de assuntos da criança e do adolescente muito obrigado vereadora Mari quem quiser se manifestar por favor nós levamos o microfone até vocês vocês tem muita vergonha eu eu queria enquanto alguém pensa dizer que convidamos muitas pessoas do judiciário do ministério público mas vimos que infelizmente o assunto não é interessante para essas muitas pessoas que convidamos né infelizmente o Platão o Aristóteles o Maquiavel quando pensaram em dividir o poder para não deixar só na mão de um tirano dividiram nos três que conhecemos propuseram e são adotados até hoje infelizmente essa parte tão importante né da aplicação da lei da adoção não pertence ao poder que eu faço parte né infelizmente pertence ao poder judiciário lamentavelmente né eu acho que falta bom senso e sensibilidade em tudo que eu ouvi de vocês por parte de quem deveria aplicar a legislação então provoco mais uma vez quem quiser se manifestar não está funcionando ali o microfone pronto alô alô então é lamentável muito triste essa situação porque eu sou advogado né uma turma marinha advogado nós entramos nessa fila adoção estávamos habilitados já estudo de caso aprovado e infelizmente estudo de caso foi aprovado convivência de quatro meses até dezembro e agora como tornamos pessoas não gratas ao judiciário fizeram novo estudo de caso sem nos ouvir quatro cinco meses após não vermos mais as crianças e agora você não está achando de pessoas cruéis desumanas dinheiristas tudo que vocês possam imaginar então isso vindo do judiciário eu como advogado tenho vergonha de como a nossa justiça está funcionando isso eu já falei já escrevi repito se quiser me prender eu vou de repente agradecer porque eu vou ter lá um alojamento de comida de graça então a gente eu denunciei a própria juíza promotora porque eu sou advogado o Marinho sabe o estatuto nos prevê da ordem dos advogados que nós temos o direito de conversar com a juíza sou pena de ela responder por não receber um advogado denunciei na OAB infelizmente disseram que eu estava advogado em causa própria não podiam fazer nada denunciei tudo isso dia 18 de fevereiro denunciei na Corregedoria já está se fazendo cinco meses e até agora nenhum resultado então a gente está lutando por essa situação e brigando denunciamos o CNJ agora felizmente o CNJ em 26 dias baixou uma norma pedindo que a Corregedoria tomasse providências em 60 dias no nosso caso mas você veja que é um absurdo isso meu Deus do céu se a gente está falando da criança não ficar um dia no abrigo alguns meses levar cinco meses para uma Corregedoria definir quer dizer ter que vir uma decisão do CNJ é um absurdo isso aí infelizmente nós estamos vivendo esse caos eu faço da minha causa e tem outras causas se vocês entraram no nosso blog do Samuel da Gabriela também que ela é dentista faz tratamento das crianças e tudo e ela se apaixonou foi querer adotar uma das crianças proibir tratamento dentário proibir ela de ver a criança assim como aconteceu conosco estamos proibidos de ver as crianças de falar de visitar o abrigo então e nós estamos visitando outro abrigo que é a Pave isso que eu acho interessante então quer dizer para um abrigo nós servimos para o outro nós estamos proibidos isso tudo determinado pela nossa justiça infelizmente eu agradeço desculpa boa tarde a todos em nome da dona Lídia eu agradeço a mesa eu penso assim o professor Assis esforçou tanto para fazer esse evento de hoje e a gente olha a nossa casa aqui praticamente vazia eu fico assim pensando tantas pessoas chega e fala Mário o que vai ser de nossas crianças e hoje que seria a discussão que seria as propostas cadê nosso povo aqui nessa casa eu sei Assis que você esforçou todos que estão aqui a equipe dessa casa mas a gente foi um pouquinho triste que quantas crianças abandonadas tem por aí quantos abrigos que estão lotados e a gente não consegue fazer nada eu faço parte gente dessa comissão da criança eu penso assim a felicidade das palavras se tivesse mais gente nessa casa que ouvindo que tem para ser feito para essas crianças mesmo não está todo mundo aqui eu tenho certeza que cada um de vocês passar o que aconteceu essa tarde pode ser que alguém lembre que existe crianças na rua passando fome sendo abandonada e nós aqui tem tantas crianças tantas famílias que quer fazer uma doação e não consegue por quê? eu queria ter essa resposta a gente mesmo aqui como você está a gente tem um vereador que ele quer adotar criança e não consegue por quê? por que deixar lá? por que que o ministério não vê não olha pelas crianças? eu faço parte só queria falar um pouquinho para vocês eu gosto de crianças eu tenho um projeto de futebol com quase mil crianças mas eu sei que eu não estou fazendo nenhum nem primeiro termo para essas crianças que preciso porque uma hora eles ficam lá comigo e o resto onde que eles ficam então agradeço a Cis você está de parabéns a gente luta que nem ela falou que a gente tem nossos filhos aí os meus estão criados mas tem tanta criança esperando um pai uma mãe uma palavra amiga agradeço a vocês uma boa tarde e vamos lá gente vamos sair desse papel aí com a ajuda do meu enorme companheiro ali a gente tem certeza que a gente vai lutar por isso obrigado obrigado doutor Marinho vai eu sempre vejo pelo lado positivo de tudo na vida eu acho que aquela visão do copo enquanto alguns olham o copo vazio outros olham o copo pela metade eu sempre agradeço a cada um que me dá oportunidade de me ouvir sobre o tema adoção porque é mais um como na história da doutora Lídia é mais um que pode pegar essa informação e passar para os outros se nós não tivemos casa cheia hoje mas nós tivemos a qualidade das pessoas que estavam aqui e que eu tenho certeza que passará para frente e no próximo porque nós podemos fazer uma outra audiência dessa e nós podemos ter aqui mais dez pessoas mais dez numa outra e assim quem sabe nós completaríamos esse plenário e até talvez isso daqui ficasse pequeno então eu agradeço a cada um de vocês que nos ouviram e eu tenho certeza que a qualidade dos ouvintes vale muito mais do que pela quantidade boa tarde a todos eu sou Simone diretora social da PAI e gostaria de agradecer as explanações da doutora Lídia e dizer que dentro da nossa instituição aqui em São José nós temos pais adotantes de crianças especiais sim até me espantei pelo fato de saber que existem crianças inadotáveis porque a realidade que a gente vê dentro das APAIs eu sou mãe de um filho especial que me acompanha está aqui do meu lado então para mim foi uma surpresa saber disso e também para participar dessa reunião de hoje acometido do professor Assis então o que eu gostaria de dizer a respeito de tudo isso que a gente ouviu aqui hoje é que fala-se muito em direitos das crianças fala-se muito nos direitos das crianças e esquece-se um pouco dos direitos dos pais hoje eu peguei um bonde andando na televisão não sei quem era a pessoa não sei dizer qual é o nome mas o direito dos pais também está sendo esquecido porque muitas vezes pais famílias abandonam os seus filhos não só por condições financeiras mas maioria das vezes eu que estou dentro de uma instituição de portadores de deficiência mental por problemas de ordem emocionais psicológicas enfim não só a questão financeira faz com que uma família abandone uma criança mas principalmente posso dizer com toda certeza por problemas outros que não financeiro as vezes a pessoa tem muitas condições financeiras mas pouca condição emocional pouca condição psicológica pouca condição enfim de outras coisas que não foram de repente colocadas aqui então a pergunta que eu faço é por que exige ainda crianças abandonadas diante de todas as outras coisas que vocês colocaram eu coloco mais esse por que esclarecendo já que existe famílias que precisam de um apoio e esse apoio a essas famílias não são dados por isso então eu acredito que tem muitas crianças abandonadas porque tem muitas famílias abandonadas tem muitos pais tem muitas mães abandonadas também eu posso dizer assim os maiores abandonados era isso que eu gostaria de colocar muito bem não sei se está funcionando tá né foi muito bom você colocar isso veja como o tema é complexo a gente não dá conta de falar sobretudo né então o público perguntando ou refletindo ajuda a outras questões surgirem por exemplo quando você fala que as famílias também de uma certa forma tem seus direitos violados eu queria chamar atenção para uma outra questão quantas crianças tem saem das suas famílias de origem suas famílias natural para por uma justificativa de negligência e na verdade a família precisava de um apoio financeiro e acaba que aquela questão do código de menores que destituía do poder familiar por conta da precariedade financeira ainda acontece em algumas situações por um entendimento equivocado às vezes de algum profissional que não teve preparo suficiente para compreender isso e encaminhar a família para um atendimento a família como um todo se você não tem uma família cidadã você não vai ter uma criança cidadã então assim se a família se a mãe não está aguentando o fardo de lidar com uma excepcionalidade de uma situação diferente que ela tem que conviver porque não tem ajuda de ninguém claro que ela precisa de apoio psicológico e outros assim como a família como um todo então eu acho muito importante você ter colocado isso quando você começou a falar eu pensei que ia caminhar para um outro lado aquela velha história de que crianças e adolescentes têm direitos mas não têm deveres que os pais mas não era isso então assim felizmente não porque eu sempre falo crianças e adolescentes têm direitos adultos também têm direitos e os pais têm muitos deveres para com os filhos pequenininhos como aquele que está ali que eu acho que é seu filho também e ele não vai adiantar muito a gente adianta um pouquinho a gente já ir contando para ele que ele tem direitos que ele não precisa não deve ser maltratado etc etc mas que ele também tem que respeitar a mamãe respeitar o papai respeitar a irmã respeitar o mais velho ele vai ter os deveres dele à medida que a gente for informando mas nós que somos adultos temos muitos deveres com os pequenininhos não adianta esses sim são objetos realmente eles são sujeitos porque a lei diz que eles têm direitos mas nós é que vamos o mundo adulto é que tem que promover esses direitos e os pais e se os pais não promovem quem está por perto é que promoverá então eu vou terminar aproveitando que eu acho que já está terminando agradecer o convite de novo e parabenizar o professor Assis pelo esforço que ele fez em ter essa ação hoje aqui a gente pode chamar de ação e é a segunda vez que eu visito essa casa em pouco espaço de tempo nós tivemos um excelente evento na semana passada que foi o fórum de adolescentes eu não pude ficar até o final mas foi maravilhoso ontem em São Paulo o professor Assis eu falei sobre esse evento elogiando o município de São José dos Pinhais que deu oportunidade da participação de adolescentes e crianças depois eu quero muito ter o conhecimento no que reverteu aquilo porque esse é um caminho só que eles ainda não sabem se mobilizar a gente tenta a gente está investindo nisso mas é muito importante que isso aconteça então agradecer e mais uma vez parabenizar eu acho que São José dos Pinhais está fazendo um excelente trabalho nesse sentido de tentar garantir e efetivar os direitos da criança e do adolescente fazendo com no 22º ano digamos assim de aniversário quem sabe nós estejamos aqui comemorando algumas conquistas nesse ano daqui até o próximo ano muito obrigada obrigado então eu queria só comentar com a Simone eu gostei muito também do comentário que você fez até existia essa fala na minha palestra que eu tirei lá porque não dá tempo mas a questão das famílias abandonadas nós fizemos uma vez uma pesquisa uma aluna de mestrado fez uma pesquisa a gente foi pesquisar mães que abandonaram seus filhos veja que tema difícil então a gente queria entender se era esse viés de miséria social porque que uma mãe quando a gente pensa o que leva uma mãe a abandonar o seu filho então nós encontramos mães que abandonaram seus filhos e comparamos elas com outro grupo de mães a gente entrevista uma depois vai e entrevista a vizinha das que não abandonaram e a gente queria entender o que que leva os dois grupos eram iguais os dois grupos estavam na classe dos miseráveis favelados lá naqueles gols por que que umas abandonam e outras não então nós investigamos como que foi a família dessas mães que abandonaram e das outras como que elas foram criadas por seus pais e aí nós encontramos negligencia violência maus tratos elas nunca foram filhas nunca foram filhas como que elas podem ser mães então o grande mote eu acho é sim cuidar da família como um todo ninguém aqui nem os grupos de apoio nem ninguém que é uma destituição uma indústria da adoção uma indústria da destituição claro que não porque sempre vão existir aquelas famílias que não querem ou não podem mas é preciso existir um apoio da família em geral nós não temos só negligência em violência em famílias miseráveis eu trabalho com pesquisa com estilos parentais eu tenho pelo menos 35 a 40% de famílias identificadas como negligentes emocionalmente que maltratam que negligenciam que não dão afeto que não dão limites em classes altíssimas mas só que não devolve teoricamente não abandona mas negligencia daí o filho passa a usar drogas passa isso passa aquilo e mais uma só mais um um dado nós fizemos uma pesquisa comparando pais adotivos com pais biológicos práticas educativas e quem responde essa pesquisa são os filhos filhos biológicos e filhos adotivos falam sobre os seus pais respondem um monte de questionário a gente joga nos computadores para ver o que é significativo e veja só nós encontramos os filhos falando melhor dos seus pais adotivos do que os filhos biológicos isso é muito interessante e nos leva a refletir todos nós precisamos adotar os nossos filhos sejam eles adotivos sejam eles biológicos nós precisamos conquistar vínculo e os pais por adoção eles têm um desejo muito maior que acaba se refletindo nas práticas e é isso que nós precisamos entender cuidar da família como um todo Aristeia vou fazer comentário então professora Assis nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade das intervenções preciosas da doutora Ana Cristina e da doutora Lídia dizendo mais ou menos o que ela falou porque nós somos sósia da doutora Lídia porque toda a nossa base de conhecimento da adoção vem das obras da doutora Lídia inclusive nesse livro muito interessante dela ela fala sobre os laços de ternura que nós precisamos desenvolver esses laços de ternura não é só com o filho adotivo é com nossos filhos biológicos também e que se nós precisamos de políticas públicas para socorrer e não termos questões abandonantes situações que levem a um abandono das crianças nós temos que abrir os nossos olhos para aquelas que estão abandonadas ou temos que discutir num diálogo que o poder judiciário deve nos permitir com os organismos sociais de saber quanto tempo uma criança precisa estar abrigada para dizer que ela está abandonada qual é o tempo que justifica que essa criança tenha a oportunidade ou esse adolescente de receber uma família substituta desde que fique comprovado que ela não possa mais retornar a sua família de origem se nós não conseguimos cumprir se o poder judiciário não fiscaliza e essa que é a realidade a atuação das instituições públicas e privadas porque ele teria obrigação de fazer relatório semestral a respeito da condição dessas crianças abrigadas como que nós podemos imaginar de imediato que políticas públicas serão efetivadas para que essas crianças retornem às suas famílias de origem desde que sejam efetivamente garantidos o princípio da dignidade o princípio da proteção então lembramos da poetisa Helena Colody na nossa fala final que foi uma educadora como é o professor Assis dessa mulher excepcional que não teve filhos biológicos mas que amou a humanidade que se dedicou ao seu semelhante e talvez seja esse princípio da fraternidade da solidariedade que nós precisamos fazer nascer em nossos corações sejamos pais adotivos sejamos pessoas da sociedade sejamos operadores do direito e a poetisa nos diz o seguinte concede-me senhor a graça de ser boa de ser o coração singelo que perdoa a mão solícita que espalha sem medidas estrela pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa muito obrigada mais alguma pergunta mais alguma colocação os membros da mesa querem fazer a sua consideração final ou não já fizemos então muito bem eu quero agradecer as pessoas que colaboraram para a realização do evento a assessoria do meu gabinete da câmara assessoria de imprensa a aristeia que nos ajudou a cirlei o monaci a prefeitura municipal foi uma grande parceira a doutora lídia muito obrigado doutora lídia muito obrigado doutora cristina muito obrigado doutor marinho meu amigo marinho muito obrigado aristeia e muito obrigado a todos vocês que participaram então damos por encerrado essa audiência obrigado a todos boa tarde Obrigada.